Os quadros com relevo são um dos cartões de visita de Luísa Sousa, mas poucos terão ideia do árduo trabalho que envolve a sua criação. A artesã de Aldrões Penafiel explicou à Valsousa TV como se fazem e quais as técnicas utilizadas. Nós temos que usar vários papéis, mas é um papel próprio, que nem pode ser muito grosso nem muito fino. Depois ele é trabalhado com vários bernizes apropriados. Depois há uma parte, pelo menos dois ou três papéis, e conforme nós quisermos evoluir, nós recortamos ou é tudo recortado ao pormenor. Em que, por exemplo, como estão a ver, as pedrinhas, ou neste caso barandas, persianas, tilhada, aquilo existe tudo ao mínimo. Depois tenho uma técnica com outro berniz e com um material que tenho, uma peça pequenina, em que vou formando, dar-lhe as formas de relevo, dar-lhe as formas de tudo o que eu preciso. Depois vou montando lentamente até a ganhar esta forma. Se tiver só fazer um, pelo menos preciso de uma semana. Não estou a semana toda, porque cada pormenor que leva de berniz tem 24 horas se caixa. Por isso, quando eu começo a fazer um, geralmente eu começo a fazer dois ao mesmo tempo, porque é para trabalhar paralelo. Resta acrescentar que qualquer uma das peças leva seis camadas de berniz. Resta acrescentar que qualquer um, geralmente eu começo a fazer um, geralmente eu começo a fazer dois aos,